Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, vou dar um papo reto, conselho de amigo mesmo pra você aí que tá vendo esse vídeo na manhã, cedinho, dessa terça-feira. Primeiro de tudo, uma boa terça-feira e depois tirem o dia pra relaxar, fiquem tranquilos ao longo desta terça, porque amanhã vai ser complicado, amanhã vai ser difícil, amanhã o Atlético entra em campo na Arena Baixada pra começar o confronto contra o Flamengo, visando uma vaguinha na final da Copa do Brasil. Cara, sempre que eu falo sobre esse assunto, sobre essa possibilidade do Atlético estar na final, eu fico meio perplexo, como dizem aí na internet, porque é muito sonho a gente eliminar o Flamengo. É muito sonho a gente eliminar o Flamengo, mas cara, o bom é que no futebol sonhos são realizados, né? Isso que é o gostoso do jogo, que não é tão óbvio, ou pelo menos na maioria das vezes pode até acontecer o que tá indicado ali, mas existe a minoria das vezes e eu vou me apegar nesses números que dizem que o Flamengo é extremamente favorito e eu não tenho a menor dúvida disso, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. Tava até conversando isso em live já, em alguns momentos com vocês, se eu for elencar os melhores times que eu vi no futebol brasileiro, esse Flamengo do Renato Gaúcho certamente tá entre os melhores, se não for o melhor. Então minha expectativa não é de um Atlético que se classifique, mas calma, antes de você me xingar, minha expectativa é de um Atlético extremamente competitivo. Se classificar, vai ser reflexo dessa competitividade, porque a gente precisa tá com tudo muito alinhado antes de ver Flamengo e Atlético. A gente precisa concordar que eles têm um time melhor, eles têm um elenco melhor, eles têm mais investimento, eles têm um treinador melhor. Em algum momento poderia até falar que o Antônio é melhor que o Renato, porque eu não acho o Renato um grande treinador na questão tática. Mas quando o assunto é valentinho, eu acho que a conversa fica um pouquinho diferente, sabe? Mas eu acho que esse jogo também, ele inaugura uma fase da temporada, que é a fase final da temporada. Temporada passada, a gente chegou na fase final sonhando ali, lutando por uma vaguinha na pré-libertadores. Acho que também abriu o G9 naquela circunstância, ou abriu o G8. O Atlético, depois daquela arrancada muito boa no segundo turno, tava ali tentando se apegar aos confrontos direto contra a Grêmio, contra a Ceará, pra tentar chegar e beliscar. Não conseguiu. Acabou se classificando pra Sul-Americana. E desde o começo da temporada, acho que o Sul-Americano é um foco, né? O Sul-Americano é um campeonato assim, que o torcedor do Atlético criou uma relação muito forte. Talvez poucos clubes no futebol brasileiro tenham uma relação tão forte entre o clube e a competição, sabe? Eu acho que o Atlético chega nessa final com isso sendo um elemento a favor. Um time que já foi campeão, um time que tem uma bagagem emocional pra saber como disputar neste momento. E eu acho que a Copa do Brasil é um sonho que talvez seja mais distante. Até porque se você for pegar os times da Sul-Americana e os times da Copa do Brasil, eu acho que os times da Copa do Brasil têm um nível maior. Flamengo joga uma Copa do Brasil. Palmeiras, Inter, Galo, Fortaleza, que é um time que é extremamente competitivo. A gente vai enfrentar os caras lá no final de semana. A gente vai ver a intensidade, a troca de posição, a maneira que eles buscam a vitória a todo momento. A questão é que a gente chegou longe tanto nessa Copa do Brasil, que é difícil, que é competitiva, que tem os times da Libertadores, tem um dos finalistas da Libertadores, né? O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo CRB, é até meio doido você falar isso. Mas a Copa do Brasil é traiçoeira, velho. Como eu falei, a gente tem ao que se apegar. A Copa do Brasil já fez muito time favorito acabar não se classificando. O próprio Flamengo, inclusive no final. Quem lembra de Flamengo e Santo André? Foi um jogo assim que o favoritismo foi por água abaixo em poucos minutos, sabe? Então, acho legal a gente ter isso na mente. E falando agora desse momento do Atlético, desse momento final, como é que o Atlético chega, né? É difícil a gente avaliar qualquer situação envolvendo o Atlético e ignorar o desempenho no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais longo, ele acaba revivendo essa má fase constantemente porque tem enfrentamento às vezes uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana. E o Atlético, ele vem fazendo questão de afirmar o seguinte, não me enchem o saco, eu não vou brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então, na visão do torcedor, esse time pouco competitivo, esse time que realmente tem dificuldade de se impor nas partidas, que perde de maneira muito fácil, que é agredido de maneira muito fácil, ele é constantemente lembrado, sabe? Enquanto o time que eu, pelo menos, me apego e penso que vai ser o time que vai entrar em campo contra o Flamengo, que é o time das Copas, ele fica mais difícil de estar na memória inconsciente do torcedor porque ele joga de maneira mais espaçada. São os mesmos jogadores, mas parecem times diferentes porque são comportamentos diferentes. Essa é a grande questão. Como eu falei, o Atlético não tem elenco melhor que o Flamengo, o Atlético não tem time, não tem treinador, não tem investimento, nada. O Flamengo se supera em absolutamente todos esses quesitos. Mas o Atlético pode ter um plano melhor que o Flamengo. E o plano melhor que o Flamengo passa muito por essa bagagem conquistada nas últimas temporadas, passa muito por uma mentalidade muito forte dos jogadores, e a gente sabe que vários nomes crescem em momentos expressivos. O Thiago Heleno cresce em momentos expressivos, o Santos cresce em momentos expressivos, o Leo Cittadini, o Nicão, que é o homem em semifinal, né? Já marcou gol em duas semifinais de Sul-Americana, em semifinal de Copa do Brasil. Então, no final das contas, é um desafio para esses jogadores também. Vão conseguir se superar novamente? Vão conseguir chegar num momento de disputa de um nível muito alto e estar ali sempre, porra, lutando, sempre batalhando? Porque eu acho que o torcedor do Atlético não tem grandes ambições na Copa do Brasil. Acho que o torcedor do Atlético entendeu que o time já chegou ali, entendeu que o time já fez uma boa campanha e acho que realmente fez. Se superou historicamente chegando em duas semifinais. Em uma situação que conseguiu chegar na final, que é a Copa Sul-Americana, e agora, velho, está entregue. Agora está entregue, vamos ver o que vai ser feito, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu acho que tem alguns jogadores ali que têm bons desafios, cara. O Terence e o Nicão, será que eles vão conseguir mostrar o protagonismo que se espera deles nesse momento da temporada? Porque não adianta a gente criar teorias aqui. Nesse momento, a gente precisa contar com os melhores jogadores do time. E, em vários momentos, esses melhores jogadores do time realmente fizeram a diferença ao longo da temporada. de maneiras diferentes, mas se completando muito. Um jogando muito perto do outro e fazendo com que o jogo do Atlético fluísse de maneira muito mais tranquila. Então, por isso, acredito que esses dois jogadores têm que ser nossa dupla de ataque. Têm que jogar mais à frente, sabe? Eu acho que o outro grande desafio são questões defensivas. O Atlético, que temporada passada ficou marcado por ser um time que defensivamente sempre foi muito firme, sempre foi muito capaz de duelar contra qualquer um, porque sabia que era muito difícil fazer gol no Atlético. Essa temporada mudou. Muito pelo contrário. Ficou muito fácil fazer gol no Atlético. Mas, para competir com o Flamengo, para competir com o Bragantino, cara, não tomar gol é fundamental. Pensar num clean sheet é fundamental. Então, óbvio, o Pedro Henrique faz uma temporada muito abaixo da temporada passada. Acho que os laterais não vêm ajudando tanto. Marcinho vem dando alguns moles. Até mesmo o Thiago Heleno em alguns momentos falhou. Acho que, por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Thiago Heleno falhou. Mas é um momento para um fator defensivo ser muito levado em consideração, que é a concentração. Outro dia eu estava lendo sobre o estado de flow. Eu até trouxe isso para um vídeo. Como o estado de flow dos atletas, dos profissionais em geral, eles influenciam nesses momentos de decisão. O que é estado de flow? É concentração total. É quando você está por rimerte, só focado naquele fato ali. Eu acho que o Atlético, tanto contra Flamengo, tanto contra Bragantino e nos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, ele precisa estar no estado de flow. Então, eu separo assim. Um Atlético desconcentrado, um Atlético que sofre para ter uma cara, uma identidade no Campeonato Brasileiro, e um Atlético extremamente focado, extremamente no estado de flow nas Copas. Irônico? Irônico. Às vezes até hipócrita por parte dos jogadores, às vezes até hipócrita ver uma diferença tão grande, uma bipolaridade tão grande. Mas é o que a gente tem, sabe? Fazendo um resumo claro da equipe, eu acho que esses dois lados, eles mostram o lado anjinho do Atlético e o lado diabinho do Atlético, sabe? Mas sempre lembrando, a gente tem jovens de muita qualidade, eu acho que são boas esperanças, até pensando na temporada que vem, como esses jogos bem chegam, com a maturidade de um Abner, com a maturidade de um Fasson, com a maturidade de um Christian, de um Jader, de um Bissoli, sabe? Jogadores que já ajudaram muito a gente em momentos decisivos e voltam a ter uma responsabilidade muito grande que é ajudar nesse momento final, sabe? também acho que a gente pode levar em consideração os ídolos, Santos, Thiago Heleno, Nicão, alguns prestes a encerrar essa passagem pelo Atlético, você fala muito numa possível saída do Santos, você fala muito numa possível saída do Nicão e essa realmente está muito próxima de acontecer, como eles vão encerrar esse ciclo, vão encerrar novamente conquistando, elencando mais um título a uma lista de troféus que é realmente muito pesada e no final das contas acho que a gente tem um Atlético esperando para ver o que vai fazer para a temporada que vem, acredito que a reformulação vai acontecer e acredito que a reformulação seja necessária, mas se ela vem com título, se ela vem com uma temporada pesada de Libertadores, acho que até o investimento para a temporada que vem ela muda, então a gente começa um momento decisivo, a gente começa um momento muito relevante do jogo, é muito relevante de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente trabalhou até agora e eu espero que esse momento final ele seja ainda mais bonito, seja aquele capítulo de plot twist onde o herói indefeso supera o grande vilão e a gente consiga ganhar a Copa Sul-Americana e quem sabe copar essa Copa do Brasil aí também, seria nada ruim, valeu pessoal? Tamo junto a noite!